Andarilhos podem ter sido envenenados. Há uma probabilidade grande de que marmitas com veneno tenham sido repassadas para andarilhos. Dois deles morreram e um teve uma evolução muito, muito rápida. Ele chegou se queixando de algumas coisas e dali a pouco morreu dentro da UPA. O segundo andarilho, que foi internado no hospital universitário, também evoluiu e evoluiu gravemente para a morte. Mas ficou alguns dias, aguentou alguns dias a mais, mesmo estando entubado na UTI. E tem um terceiro que está também internado, que este já não tinha convívio com os outros dois. Ele estava inclusive em pontos diferentes na hora que comeu. Pode ser que seja mesmo veneno, pode ser que seja a mesma coisa, pode ser outro tipo de questão. O Instituto Médico Legal ainda não expediu um laudo conclusivo para o que aconteceu. Mas a Delegacia de Homicídios já tomou a frente disso e já está fazendo investigações. Tratando, supostamente, de que realmente fosse um envenenamento o que teria acontecido com estes três andarilhos. Dois andarilhos morreram e um terceiro está internado ainda no hospital universitário. Primeiro eles foram procurar socorro na UPA. Inicialmente, no dia 27 agora, do mês passado, o Ademir foi até a UPA do Jardim do Sol, junto com o Wilson, o Wilson Leandro. O Ademir já ficou internado devido à gravidade do caso dele. Mas no final da tarde, por volta das 14h, 40h, 15h, o Wilson Leandro retorna também à UPA do Jardim do Sol, reclamando dos mesmos sintomas e acaba sendo internado. Infelizmente, os dois vão óbvio. No caso do Wilson Leandro, ele resistiu um pouco mais e ficou até o dia 30. Eu tentei até conversar com ele lá na UPA, na UTI do HU, mas ele estava entubado, não tinha condições de prestar nenhum tipo de declaração. Tem um terceiro andarilho que continua internado? Tem. O Vanderlei e o Vani, ele foi e procurou assistência lá na UPA do Jardim Sabará, ali na Avenida do Arthur Thomas. Ele está internado ainda. O que chama atenção nesses fatos é o seguinte. O Ademir e o Wilson Leandro, eles conviviam juntos. E os sintomas procuraram a mesma UPA e tal, então eles têm uma relação próxima. Já o Vanderlei, ele não tem ligação com esses dois primeiros, né? E ele procurou uma outra UPA. Então, me parece que o Vanderlei e o Ademir podem ter comido ou enjeído alguma bebida que estava intoxicada, envenenada, porque eles estavam no mesmo contexto. Já o Vanderlei, ele tem uma questão de uma tuberculose que ele não estava tratando já há algum tempo, porque ele é visséria em crack, ele ficava na rua, então ele não fazia acompanhamento. E isso pode ter agravado o caso dele. O detalhe é que eles chegaram com sintomas de envenenamento e evoluíram rapidamente para a parada cardíaca? Sim. O Ademir e o Wilson Leandro, sim. O Vanderlei, não. O Vanderlei, como dizem, está um pouco à parte desse fato. Está tratando agora da tuberculose dele? Ele está internado e ainda estamos esperando uma avaliação dele, ver como é que está o caso dele. Mas, a princípio, é grave também. E a IML já expediu o laudo? Não, o IML não expediu o laudo. O que nós fizemos? Desde que começaram a informação sobre que poderia ser um envenenamento, ou intoxicação, nós começamos a diligência. Eu fui com o Ivold, o investidor Ivold, até alguns locais da cidade, né? Depois também fui até o Centro Pop, conversamos com alguns mudadores de rua. Eles falaram que talvez poderia ser alguma marmita, que alguém entregou peso com veneno. Só que também é uma possibilidade, claro. Mas, é também, se eu pensar que o Ademir tem, ele tinha, ele era alcoólico, ele é alcoólatra, né? E ele tinha uma dependência forte. Eles podem ter misturado alguma bebida, preparado alguma bebida. Nós sabemos que, quando a abstinência bate, eles não conseguem beber o do alcoólico. Alguns, por exemplo, se tiver aquele álcool de limpeza de casa, as pessoas tomam. Até álcool de posto tomam? Sim, até álcool de posto. Alguns pegam aquele álcool etanol, né? Que eles usam em combustível, diluem um pouco com água e tomam. Então, tamanha dependência, é uma situação. Claro que, na hora que o laudo de necropsia é pronto, o problema é que esses laudos precisam ir para a Cogia, porque foram tiradas amostras do corpo, né? Para mandar para a Cogia, para tentar determinar o que tem de substância ali no corpo diferente que pode ser causa da morte. No hospital ou na UPA, quando eles chegaram, eles não relataram para os médios? Não, eu tive acesso ao prontuário, né? O que eles relatam, não falam qual poderia ser a causa. Então, nós não descartamos nenhuma possibilidade. Pode ser uma intoxicação, um envenenamento acidental? Pode. Pode ser uma condicional? Pode. Só que, como eu disse, nós tivemos conversando com os moradores de rua, nos locais que eles estavam, nós já fizemos uma constigência, verificando aí a possibilidade de algum carro que fez entrega, nós identificamos um ou outro carro que possa ter feito entrega de marmito, mas nós precisamos, primeiramente, essa questão aí dessas... analisar se realmente foi envenenamento ou intoxicação, para determinar se houve algum tipo de crime ou não. Então, vamos lá. Então, vamos lá.